Música 33 empresas no país são investigadas pelo Ministério Público suspeitas de praticar a chamada pirâmide financeira. O esquema proibido no Brasil é considerado crime contra a economia popular com penas previstas de 6 meses a 2 anos de prisão. Na capital já são milhares de pessoas lesadas por uma única empresa que teve as atividades suspensas pela justiça. Há sete meses, Guilherme se cadastrou e pagou 600 reais de taxa de adesão para ser divulgador de uma empresa. Ele formou um grupo de cerca de 700 pessoas. Agora, Guilherme acessa o site da organização, mas está impedido de anunciar o produto, um programa de computador que permite ligações telefônicas nacionais e internacionais. Saques, transferências e novos cadastros também estão bloqueados. Um aviso alerta que o negócio está com as atividades suspensas e sendo investigado pela justiça por suspeita de operar um esquema de pirâmide financeira. Teve muita gente que no embalo do negócio acabou desfazendo de muita coisa, entendeu? Pai de família, vendendo carro, vendendo, sabe, casa. Agora eu estou parado, contas para pagar imensas, porque como você começa a ter uma vida melhor, e uma renda melhor, você passa a viver de acordo com aquilo. O que acontece? Como paralisou tudo, as contas continuam chegando e eu estou sem como pagar. Já procurei, já consegui até um outro emprego, na realidade, estou trabalhando já, só que assim, não é a mesma coisa. Na pirâmide financeira, o empreendimento promete rendimentos potencialmente ilimitados pela venda de um produto. Mas, na realidade, o lucro vem de taxas de adesão ou comissões pagas a cada novo participante. Nesse esquema, que se assemelha à formação de uma rede, a remuneração vem de novos investidores ou consumidores. E, normalmente, só ganha quem está no topo da pirâmide. Segundo este consultor financeiro, muitas pessoas nem desconfiam que estejam participando de uma pirâmide. Mas o fato é que tudo não passa de ilusão de ganhar um dinheiro fácil. A gente tem a ilusão de ganhar um dinheiro sem trabalhar, o que, na verdade, sabemos que é difícil. Não existe almoço grátis, como se diz no mercado. Se alguém está ganhando, alguém está perdendo. Este especialista em direito do consumidor lembra que promover pirâmides financeiras é crime contra a economia popular. E a melhor maneira de tentar minimizar o prejuízo é se resguardar com o máximo de documentação possível e recorrer à justiça. Pelo judiciário, você consegue bloquear bens, você consegue medidas eliminárias, medidas mais efetivas para resguardar o valor que aquela pessoa investiu antes que a empresa entre num colapso financeiro. A direção da empresa mostrada na reportagem, que teve as atividades suspensas pela justiça, nega a prática de pirâmide financeira. E alega ainda que o negócio envolve comercialização de produtos e não apenas adesão de mais divulgadores.